O Evangelho segundo João, capítulo 14 Não se turbe o vosso coração, crerdes em Yahweh, crer-de também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, desejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Yeshua, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, se não por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos, o pai, o que nos basta. Disse-lhe Yeshua, Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o pai, e como dizes tu? Mostra-nos o pai. Não crês tu que eu estou no pai, e que o pai está em mim? Mas as palavras que eu vou digo, não as digo de mim mesmo, mas o pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no pai, e o pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu pai. E tudo quando perdirdes em meu nome, eu o farei, para que o pai seja glorificado no filho. Se perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, Mas, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os cariotes. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Yeshua respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho-vos dito. Deixai-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, Vou para o pai, porque meu pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o pai, e que faça como o pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos agora, daqui.